Atenção você agora aí, que sabe que a gente bate firme na saúde, a nossa blitz da saúde sempre tá em cima pra saber como tá a situação dos atendimentos nos hospitais. Continua a crítica, continua a crítica a situação do Hospital de Saracuruna em Duque de Caxias. Pra se ter uma ideia, um levantamento mostrou que a unidade sofre com a falta de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Na porta do hospital não é difícil a gente encontrar reclamação não, foi o que fez a Melissa Munhoz. Rodou. A todo momento chega paciente na emergência do Hospital Adão Pereira Nunes. A unidade em Saracuruna é a única opção para mais de 2 milhões de pessoas na Baixada Fluminense. Na sala de espera encontramos gente de Belfor Roxo, São João de Meriti e Pia Betá em busca de atendimento. Mas todos tinham a mesma reclamação, a demora para ser atendido por falta de médicos. A gente vai esperar, não tem médico. Talvez ele não venha hoje, talvez venha, talvez não venha. Foi o que disseram lá dentro. Não tem médico. Tem que esperar para ver se ele vem. Estou esperando. Ela disse que tem que esperar o médico chegar para a gente fazer a ficha. Mário César sofreu um acidente de moto. Ele deu entrada meia-noite e meia e só conseguiu ser medicado às 8 horas da manhã. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Péssimo. Brabo. A população está entregas baratas. Na semana passada, um bebê prematuro, preso ao cordão umbilical, acabou morrendo pela demora no atendimento. O médico foi indiciado por omissão de socorro. Acho que a atitude dele é que ele estudou para salvar vidas, né? Ele tinha que, quando foi chamar, ele tinha que ter vindo correndo, né? Para pegar a criancinha e levá-la para dentro. E não vem acontecer com outras famílias a dor que a gente está passando. Aqui no Hospital de Saracuruna, a ausência de profissionais não é um caso isolado. A falta de enfermeiros também é comum. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 3.077 faltas ao trabalho de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desse total, apenas 42% das ausências foram justificadas por atestados médicos. E quem cumpre o expediente é obrigado a cobrir o buraco. Enquanto enfermeiros e médicos não comparecem ao plantão, quem sofre é o paciente, que é obrigado a enfrentar uma longa e dolorosa espera, como o marido desta mulher que está com pneumonia. Difícil, né? Porque a pessoa não dorme, estou aqui morrendo de sono, meu marido conduu a noite toda e ainda tem que esperar. Que era só para avaliar, para ver o que vai fazer, se vai mandar para casa ou não. O Hospital de Saracuruna, eu não entendo, não entendo gestor de saúde nesse país, mas no nosso estado aqui, sinceramente, já percorri muitos estados. A questão da saúde aqui no Rio de Janeiro é ferida aberta e ninguém joga remédio em cima. Sabe aquela ferida que vai corroendo, corroendo e cada vez vai ficando pior, vai cheirando mal? É a situação da saúde. Saracuruna, então, nem me fale. Foi nesse hospital onde uma pessoa, para você ter uma ideia, foi justamente nesse hospital que eu me lembro, o caso surreal onde uma senhora estava viva e estava no necrotério, na pedra gelada, esperando o reconhecimento da família. Foi nesse hospital que na semana passada, uma moça ficou grávida de seis meses, tendo filho no carro, na porta do hospital e o médico simplesmente disse que ele só poderia atender quem estava dentro da porta do hospital. E aí, o que aconteceu? O policial militar deu voz de prisão, aí sim ele foi fazer o atendimento. Falta o quê? Falta dinheiro? Não falta dinheiro, pelo contrário. A saúde lucra e muito nessa nossa cidade, na Baixada Fluminense e tudo mais. O que falta é gestão. O que falta é responsabilidade. O que falta é até humanidade. Para você ter uma noção, a gente deu a informação. A gente deu a informação aí. Ah, tem que falar isso? Tem que dar nota? Que nós ligamos para a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o momento a gente não teve resposta. Beleza, pode passar. Pode passar isso daí, que eu não quero nem falar, porque acho que a Secretaria dá resposta tão perdida quanto gere os hospitais. De volta, tamo junto. Eu recebo aqui na nossa salinha o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Pedro de Jesus Silva. Primeiro porque, gente, você que veio do break comigo, do intervalo, o que acontece? A gente fez uma reportagem no Hospital do Saracuruna, onde tem muita reclamação e também a gente descobriu, tem aí, está na internet, está nas redes, nas agências, da falta, a grande falta de enfermeiros e profissionais da saúde e algumas faltas não justificadas. Eu convidei o Pedro porque eu quero saber e a gente bateu um papo antes. Pedro, muita gente vai falar assim, por que faltar e não justificar? Estão ganhando, mas não estão trabalhando? É isso mesmo ou o buraco é mais embaixo? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Com certeza o buraco é mais embaixo. Acho que você tocou no ponto muito certo que a falta de gestão hoje instalada no estado do Rio de Janeiro é gritante. E gestar saúde não é qualquer coisa e não é para qualquer um. Eu não posso hoje transferir a responsabilidade constitucional, que saúde é um direito de tudo e dever do estado, para a iniciativa privada como está sendo feito. Você fala das questões das OS, de profissionais sendo contratados por cooperativas, é isso? Exatamente. Contratado por cooperativas, contratados por OS, uma forma de contratação absurda com carga horária absurdas em que extrapola qualquer ser humano. Qual é a situação grave de um enfermeiro? Você ouve relatos todos os dias, coisas absurdas que a gente... Eu gostaria que você relatasse para a gente, que a gente não vê. A gente vê muitas vezes um enfermeiro cansado, um enfermeiro com paciência, muitas vezes acaba errando na hora de botar um remédio, uma sonda. O que é por trás? O que eles relatam para você? O que relata é que não existe a contratação de profissional. Existem pouquíssimos profissionais, porque todos têm que saber. Se eu estou ali enquanto uma empresa, a empresa tem uma função de lucrar. E se eu quero lucrar, eu não vou contratar o adequado. Então eu acabo contratando o inadequado e sobrecarrego o mínimo de profissionais que existem dentro daquela unidade. E a população, Pedro, como fica na situação? Porque é a maior prejudicada, né? A população não tem a integralidade da sua assistência. A população não tem nem a assistência, porque muitas das vezes ela é triada e não consegue ser atendida por um profissional médico. Você avalia que a população está sofrendo o risco da forma como esses funcionários estão sendo contratados e como está sendo feita essa gestão? Eu não tenho dúvida que está sofrendo o risco, porque profissional de enfermagem não cuida de mesa e cadeira. Ele cuida de seres humanos, ele lida com a vida e com a morte, ele lida com a dor. Então ele está ali 24 horas, tem que ter respeito a esse profissional, como qualquer outro profissional da saúde, porque ele tem que atender bem a demanda da nossa sociedade. E não é fácil atender bem a demanda da sociedade, hoje com a sobrecarga de trabalho que está acontecendo em todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro. A gente faria um programa inteiro sobre isso, eu quero apelar aí para você que é profissional da saúde, a gente quer ver o outro lado também. Pedro, muito obrigada. De nada, estou à disposição. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada.